Mas aí eu te pergunto, quem você acha que vai ser o protagonista do Atlético em 2024 num time que tem? Paulinho, Hulk, Scarpa, como os grandes nomes. Quem você acha que vai ser o maior destaque em 2024? O coletivo, o time, o time encaixado do jeito que está, essa dúvida de ataques, que ainda vai ficar mais encaixada ainda, porque vem nessa sequência, vem com o mesmo comandante, e agora tem a capacidade e a qualidade também do Scarpa. E pode ter certeza, mesmo o Zarate, o que oscilou em certos momentos da temporada, pode ter certeza que o futebol dele também vai ser mais regular nesse sentido. Quando você joga ao lado de férias, Brenão, a coisa rola, solta, você eleva o nível. E estou com uma expectativa muito positiva. mais do que eu tinha em 2023. Engraçado. Acho que até em função desse trabalho do Filipão, que encaixava no final, da turma ter ficado a todo mundo, a equipe titular, e desse apetite que a gente imagina que o Atlético vem, já que passou em branco praticamente. Em branco, sim. Claro que o campeonato mineiro é importante. Vamos com o tenta, coisa que não acontece desde o início da década de 80, manter a hegemonia do sertane, é importante levarmos a sério, é importante sempre valorizar aquilo que é nosso. O Atlético nunca desvalorizou, nunca chamou de forma pejorativa o nosso campeonato. É um campeonato que tem mais de 100 anos. É um campeonato para testar, para arredondar o time, para ir testando a meninada também. E é importante, quando rola uma bola de meia em Minas Gerais, desde 1908, o Atlético é campeão. Desde 1914, na verdade, já estava no Brasil. Mas quando ainda não tinha campeonato, o Carlos já ganhava. Então, levar muito a sério esse campeonato mineiro, porque a chance de fazer o penta, que não vem desde 82, né, Brinão? 82. 82, é. Chegamos, inclusive, ao X em 83, foi a maior sequência da história. Mas é um campeonato que eu acho muito importante para o Atlético testar essa meninada, para o time encaixar. Libertadores, com a vaga direta, é só a partir da primeira semana de abril. Então, é justamente isso. É um time ganhando casca aí, levando todas as competições a sério, porque precisamos de uma grande conquista. e começa a manter a hegemonia no Campeonato Mineiro, em 2024.